Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar da estreia do Grêmio na Libertadores, uma derrota previsível e esperada. Natan Pescador e JP Galvão. Chega né? Chega mais, eu sou o Chico Garcim, inscreva-se no canal aí, vamos juntos! Sim, o Grêmio escolheu perder esse jogo. Optou por perder e o Renato Portaluppi disse que faria tudo de novo. E eu não consigo discordar porque eu quero muito esse Campeonato Gaúcho, mas eu quero verdadeiramente, como torcedor estou falando, quero muito, muito. E sei que o Grêmio quer também. E entendo também, a gente não pode simplesmente desconectar da realidade e achar que os caras tem que jogar todos os jogos, mesmo com uma viagem para a Bolívia na altitude e achar que está tudo bem. Não, não é assim que funciona. O Grêmio viajou na segunda, jogou na terça, volta na quarta, tem quinta e sexta e sábado tem uma decisão contra um time do Roger Machado, que descansou a semana toda e que pega e bate e marca como loucos, como aconteceu nos confrontos contra o Inter, como aconteceu em Caxias do Sul. Então esperem que sábado, na Arena do Grêmio, a juventude do Roger virá para uma guerra, para uma guerra. Os caras vão vir porque eles estão a 90 minutos de fazer história, só que o Grêmio também. E é por isso que eu entendo a preservação. Eu entendo. Eu entendo você deixar os titulares treinando e descansando durante a semana porque esses caras precisam vencer o jogo sábado. Não dá para deixar levar para os pênaltis como o Inter deixou. E não dá para imaginar que o jogo vai ser moleza. Não, porque o Juventude vai ficar vivo, vai tentar ficar vivo até o último segundo de jogo. Então o Grêmio precisa encarar com respeito que merece o Juventude e o Roger. Então eu entendo a preservação. Por mais que as pessoas, sei lá, não entendam, poxa, o Grêmio valoriza tanto a Libertadores, né? Se matou tanto para chegar na Libertadores, valoriza tanto essa competição, é um dos poucos tricampeões do continente. O Grêmio está de volta a Libertadores, isso tudo é maravilhoso. Mas, porra, entre duas finais de gaúcho em que o Grêmio pode ser heptacampeão. O Grêmio está a 90 minutos, uma vitória simples de meio a zero, de ser heptacampeão gaúcho. Eu não consigo discordar. Agora, vamos para o jogo. Vamos para o jogo contra o The Strongest com o que o Renato tinha à disposição. Lamentavelmente, a gente chega a algumas conclusões ou confirma algumas situações que a gente já sabia, né? Simplesmente Natan Pescador, o Natan camisa 14 de trancinha, foi escolhido como a referência técnica do meio-campo do Grêmio. Vejam só. Cara, que jogador insosso. Que jogador indolente. E nada irrita mais do que um jogador que tem qualidade técnica, mas que escolhe simplesmente não correr, não se movimentar, não se entregar para o time. Cara, tem cenas bizonhas do Natan no jogo. Uma que ele toma um drible para lá, outra para cá, cata cavaco, cai no chão de quatro e sai correndo atrás da bola e o jogo andando. Não tem nenhuma condição do Natan Pescador, que é gremista, tem camisa dele no Grêmio na infância e tal, servir ao Grêmio nos momentos em que o Grêmio precisa. De intensidade, de dinamismo, de qualidade. Acabou, gente. Acabou. Bota um moleque ali, bota um guri, porque o Natan não vai corresponder. Ele já teve outras 500 oportunidades. Ah, Chico, mas era jogo na altitude. Pois é, mas era esse jogo que eu esperava. Mata no peito. Mata no peito, assume a responsa. Não precisa vencer o jogo. Não é pela derrota. O Grêmio poderia perder com os titulares, inclusive. Poderia perder de qualquer maneira. A forma como o cara joga é que desrespeita a camisa do Grêmio. A forma como esse cara se põe no meio de campo do Grêmio, num jogo de Libertadores, é que desrespeita a camisa do Grêmio. O JP Galvão, cara, o JP é o seguinte, eu acho até que ele tenta, tá bom? Mas não dá, não dá. Com todo o respeito aos gols que ele fez na Itália, com todo o respeito à carreira dele, não dá, gente. Não funcionou, não deu liga, não aconteceu, não dá. De novo, bota um guri. Esses caras não dão mais, não dá, não dá, não dá. Não tem, não tem, não insiste, não bate, não soca ponta de faca, não dá murro na parede. Não dá. Esses caras não dão. Afora essas realidades já consumadas que a gente apenas constatou, o bicho não era tão feio. Isso é que é o pior. O bicho não era tão feio. O Grêmio poderia ter vencido o jogo se colocasse titular, como poderia ter perdido também. Isso é meio óbvio que eu vou dizer. Mas é porque, assim, o Grêmio até acordou no jogo, correu. Os moleques correram. Duque Heróz, Natan Fernandes, os caras tentaram, tá? Tentaram. Só que a altitude é difícil, cara. É uma bola que você não espera. E aí o Grêmio teve duas falhas individuais, praticamente. De posicionamento também, né? Da defesa. E os caras fizeram dois gols. Ah, poderiam ter feito mais, mas... O Grêmio também criou chances. O Grêmio arrematou, obrigou o goleiro a defender. Mas eles estão acostumados com a velocidade da bola, com arremates à média distância. Todo time brasileiro vai lá e tenta fazer isso. E os caras ganham quase sempre. Quase sempre. São raras as vitórias dos brasileiros que vão lá em La Paz contra o The Strong e conquistam vitórias. Acho que em 17 jogos tem três ou quatro vitórias de brasileiros. O resto é vitória dos caras ou empate. E acho que são dez vitórias deles. É muito difícil. É muito difícil mesmo. Mas esse bicho não é tão feio. Então o Grêmio tem que e vai vencer o The Strongest em Porto Alegre. E precisa... O Renato falou. Tem cinco jogos para recuperar. O gauchão não tem. Eu concordo com isso. Só que assim... Primeiro, tem que ganhar o gauchão. Eu não quero colocar aqui como obrigação, porque ninguém tem obrigação de nada, né? Porque do outro lado tem um adversário. Mas assim, pela estratégia que o Grêmio adotou, esses caras que ficaram em Porto Alegre vão ter que suar sangue no sábado para ganhar do Juventude. Porque não vai ser fácil. Eles vão ter que suar sangue. E aí, dando esse título para o Grêmio, pelo menos para mim, acalma beleza. Acalma bem a torcida. Do tipo assim, ok, cumprimos a meta dentro de uma estratégia que foi estabelecida e agora vamos buscar libertadores. E aí vão ter cinco jogos. Sendo três em casa. Em que o Grêmio tem que fazer nove pontos. Tem que fazer, porque o Day Strong vai tirar ponto de quase todo mundo lá. Então tem que fazer nove pontos. E ainda tem que buscar fora depois. Mas beleza, isso é um próximo passo. O fato é, esse bicho não era tão feio. Só que aí, o Grêmio tem um lateral esquerdo que é muito deficiente. Wesley Costa, olha, não dou sorte com esse menino. Eu sei que tinha altitude de novo, mas ele tem sérios problemas. E o gol, o primeiro gol do Ursino, que é um cruzamento. Cara, o cara passa na frente dele e cabeceia sozinho. E a bola vai no ângulo do Marquezine. Eu vi gente criticando o Marquezine. Desculpa, gente. Desculpa. O Marquezine salvou o Grêmio em alguns momentos. Tem uma defesa embaixo com os pés. Antes do gol, tem uma defesa espetacular. Que a bola vai no ângulo. Ele defende, a bola bate no travessão. E aí depois o cara faz o cruzamento. E aí o cara cabeceia sozinho. O Trivério cabeceia sozinho no meio da defesa do Grêmio. Em que ninguém chega. Ninguém abafa o cruzamento e ninguém chega no cabeceio. Fica difícil para o goleiro. Então eu não acho que o Marquezine tenha ido mal. O Wesley Costa realmente não marcou ninguém. Tanto que o Zé Guilherme, que entra no segundo tempo, vai muito bem. Muito bem no apoio, driblando todo mundo e com vontade. O Duque Heróz no meio se desdobrou. O Dodi fez um jogo regular. Mas o Duque Heróz se desdobrou no meio. O Natan, meu Deus do céu. O Natan Fernandes correu. Correu até mais do que deveria na altitude. Porque aí o cara perde perna. O Galdino tentou os seus arremates. Que é a sua principal arma. E pareceu até a orientação. Porque tem um momento que ele começa a chutar de tudo que é jeito. E aí realmente tem alguns rebotes. Assusta um pouco o goleiro. Faltou um pouco mais de pontaria. Mas enfim, cara, era o que tinha para a janta. Era o que o Grêmio poderia fazer. Acho até que se forçasse um pouquinho, o Grêmio poderia ter saído com um resultado melhor. E se não tivesse tanta desatenção na marcação na bola aérea defensiva, poderia até voltar com o empate. Mas isso é o si que não entra no futebol. O fato é que os caras venceram por 2x0. O Grêmio, pela estratégia, escolheu perder. Colocou em risco esse jogo. E sabia que assumiu o risco de perder o jogo. E perdeu. Agora, você precisa transformar isso num jogo que não faça falta. Essa derrota. E como você faz isso? Ganhando o gauchão no sábado. E se classificando na fase de grupos. Em primeiro, tá? Em primeiro. Porque ainda dá para fazer isso. Aí, esse primeiro jogo, essa primeira derrota, vai ficar... Não vai ser nem lembrado. Agora, se fizer falta lá na frente, se o Grêmio perde o gaucho no sábado, e prepara. Prepara, porque aí vem um terremoto de crise. Que eu espero que não aconteça. Porque o Grêmio tem um time, tem boas alternativas, tem uma boa molecada, que inclusive esteve presente lá na altitude. Representada por alguns bons jovens. Mas tem alguns jogadores que precisam pegar o rumo. E vai um abraço. Porque para jogar no Grêmio, numa Libertadores, você tem que ter sangue azul. Você tem que ter sangue azul. E esses caras não têm. Sequer sangue correndo nas veias. Vocês sabem de quem eu estou falando. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo. Inscreva-se no canal. E eu volto na próxima. Tchau.